E ainda no Espaço do Turismo Rural, na Expo Direto, em Não Me Toque, foi realizada a oficina de cerâmicas. Confira! Uma das oficinas do Espaço do Turismo Rural, junto à Expo Direto Cotrijal, é a produção artesanal de cerâmica. E esse tema foi escolhido justamente para as pessoas conhecerem esta arte, de produzir artesanalmente a cerâmica. E hoje vamos contar então com o ceramista Gerson e sua esposa Vivian, que fazem esta arte lindamente. Oi pessoal, tudo bem? Eu trabalho com cerâmica há quatro anos, descobri essa arte através da internet e comecei a pesquisar mais e ver como é que funcionava a cerâmica, quais eram seus processos, como é que eram desenvolvidas as peças e acabei conhecendo um mestre artesão em Cunha, São Paulo. Me desloquei até lá, aprendi essa arte e hoje eu replico isso nas minhas peças. Então, hoje o nosso ateliê é focado em uma arte muito milenar, uma arte antiga, que é a cerâmica. Nós desenvolvemos peças através do barro, que é conhecido como argila, depois que ela recebe a adição de alguns produtos. As minhas peças são todas desenvolvidas artesanalmente, através do barro. Através do barro eu dou forma, dou textura. Nós queimamos essa peça a 1240 graus. Todas as minhas peças podem ser usadas para gastronomia, por causa da temperatura que elas são queimadas. Se a gente pegar uma peça da sua modelagem até a última queima, no prazo tem 45 dias que ela demora para estar pronta. Então, para você ter uma peça dessa pronta, são 45 dias, se você cumprir todas as etapas e prazos que ela precisa. O nome do meu ateliê é Terra Fogo Cerâmica. O nosso foco principal hoje é gastronomia. Nós desenvolvemos louças para diversas áreas, como sushi. E agora estamos também começando na área de cafeteria, desenvolvemos peças para cafeteria. E é um prazer poder estar participando aqui dessa feira. Recebemos o convite da Imater para estar mostrando um pouquinho do nosso trabalho, como ele é desenvolvido, como as peças são feitas. E é um prazer estar aqui mostrando um pouquinho. E muito obrigado pelo convite. Essa primeira etapa aqui é uma etapa de modelagem. Eu faço mais rápido, mas estou fazendo mais devagar para vocês estarem acompanhando como funciona. E aí E aí Tchau, tchau.